É isso mesmo, Tatu. Um caminhão Ford cargo com contrabando foi encontrado pela Polícia Militar na região de Porã. Tenente Renan tem informações. Tenente, durante a tarde, patrulhamento, a Polícia Militar ficou sabendo dessa situação, abordou e conseguiu localizar. Exatamente, Alex. Os policiais acabaram recebendo uma chamada na central, dando conta que esse caminhão estaria carregado ali na localidade, nas proximidades ali do local. A nossa equipe acabou realizando o patrulhamento ali, após algum tempo conseguiu localizar esse caminhão. O caminhão estava sem bateria, estava carregado com aproximadamente 50 caixas de cigarro e após algumas tratativas ali, conseguiram fazer esse caminhão funcionar. Foi utilizado ainda um trator que conseguiu dar esse suporte para trazer o caminhão ali a um local de fácil guinchamento e posteriormente foi feito o respectivo boletim de ocorrência e encaminhado esse veículo à Delegacia de Polícia Civil. Alguma pessoa foi localizada, motorista ou contrabandista? Não, não. Ninguém foi localizado, infelizmente, somente o veículo e a carga que foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. A Polícia Militar está atenta a qualquer tipo de situação, seja ela qualquer tipo de crime, contrabando, enfim, denúncia anônima, será averiguada. Exato. E novamente pedimos o apoio aí da população aí, que continue nos auxiliando, repassando essas denúncias, que conforme elas vêm chegando, nós estamos encaminhando as equipes para que possam apurar as respectivas denúncias que têm chegado. Obrigado, Antirana, pelas informações. Está aí o contrabandista incompetente. Deixou a bateria arriada, o caminhão com o contrabando, houve uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi lá e conseguiu localizar o veículo, conseguiu localizar o produto e encaminhou até a Receita Federal em Guaíra. Com imagens de Alan Gabriel, Alex Miranda, para o programa do Tatu.